É um perigo essa menina, hoje ela vem me ver Mas pode ficar tranquila, cê não vai se arrepender Vai falar pras suas amigas que foi o maior prazer Mas fala aí bebê, nós faz acontecer Sem tempo ruim, cê quer prada, quer chanel Quer tomar blu, toma tapa no motel Vai fazer tudo que eu mandar, dá sem reclamar que eu vou te pagar E depois cê volta pro bordel, eu já presenciei O que ela faz no camarote, também sei O que ela faz pra dar o golpe, mas nós é treinado Faixa preta na arte do golpe, gata que você não dá o bate Elas querem ter vida boa, iPhone, silicone, anda de Nikon Pensa que me engana, só que não Porque nós é treinado na arte da ilusão Rainha do licor, pé de tapa forte, eu te dou Quer ser enforcada, demorou Puxa minhas cordas, me olha com cara de safada Quer ganhar herança milionária E ela fala que é minha fã, que segue no Instagram E que quer curtir comigo uma vida de artista Mas não tem vaga na van, tenta de novo amanhã Que hoje é dia da gostosa da sua amiga E ela fala que é minha fã, que segue no Instagram E que quer curtir comigo uma vida de artista Mas não tem vaga na van, tenta de novo amanhã Que hoje é dia da gostosa da sua amiga O corpo lacrado onde tá tu, de juju na face Hoje tá mais fácil se envolver Antes não jogava o bumbum Foi só preju, tive que perder pra aprender Agora que nós tá vivendo bem Quer ganhar bom bem Fente, fute, nada Tô focando no que convém Sem vínculo com ninguém Enforcando em todas as madrugadas Me conta nas notas de lá, coxa e nove Ela quer se jogar Só moleque picota E a quadrilha do enforca Que vai te bancar Me conta nas notas de lá, coxa e nove Ela quer se jogar É o moleque picota Que enforca as gostosas E vai te bancar Diretamente é Responde lá pra cá DJ Toto DJ Toto